E aí, mais recentemente, vamos pra minha terceira tatuagem. Eu já sabia que eu queria fazer outra tatuagem de outros temas, mas eu não tinha, assim, certeza ainda do que. Eu sei que eu quero fazer uma tatuagem relacionada ao Guia do Mochileiro das Galáxias, também tem a ver com o nome dos meus gatos, o Arthur e a Toalha. Eu sei que eu queria fazer uma tatuagem relacionada às deldas, provavelmente três corações pixelados, pintadinhos de vermelho, mas essa eu ainda não sei onde eu quero fazer. E a do Guia do Mochileiro eu queria reler os livros pra ver que referência eu vou pegar. Porque eu pensei em fazer um Don't Panic, pensei em fazer um 42, pensei em fazer uma baleia com vaso de tulipa, de hipertúnia, mas eu quero reler os livros antes de decidir, com certeza. E aí, vendo um post no Coisas de Diva, na verdade, eu vi umas tatuagens muito bonitinhas de gatinho. E eu queria muito fazer uma tatuagem já há algum tempo relacionada à bichinha de estimação. Eu tenho a Laila, já tá com 16 anos, ela tá morando com a minha mãe, mas por muito tempo eu pensei em tatuar a patinha da Laila, assim. A partir daí, tatuar a patinha de todos os bichinhos que eu tivesse. Então, fazer a patinha do ar, tirar a patinha da toalha, tudo mais. Mas, além de ser muito uma coisa que todo mundo faz, eu acho que tem o potencial de ficar meio feio. E a Laila já tá muito velhinha, ela vai morrer em breve, e eu fico pensando que é meio mórbido eu ter patinha de bichos mortos em mim, sabe? Então, eu resolvi fazer uma coisa mais genérica, e na verdade, essa tatuagem foi a mais não original, entre aspas, porque eu vi ela quase do jeito que ela é no Coisas de Diva, no blog Coisas de Diva, que é uma tatuagem de gatinho só com um contorno. Depois eu mostro de outro ângulo pra vocês, mas essa daqui eu fiz só tem um mês, eu acho, mais ou menos. E ela era praticamente desse jeito quando eu vi. Quando eu fui fazê-la, eu pedi pro meu tatuador fazer quase na sola do meu pé, bem mais embaixo. E aí a genialidade do Marcos entra de novo, ele me falou que aquele lugar aqui provavelmente descascaria muito, e a tatuagem ia ter que ser retocada muitas vezes, ia ficar saindo a tinta sempre, e me sugeriu fazer um pouquinho mais pra cima no tornozelo. E eu pedi pra ele fazer bem maior do que tava, na verdade, na foto que eu vi, e a formato da cabeça ficou um pouquinho diferente também, de um jeito que eu achei que ficou mais delicado. Eu gostei muito dessa tatuagem em homenagem aos meus gatinhos, mas também a... Eu percebi que eu nunca vou conseguir não ter bicho de estimação. Eu tenho a Laila desde os 10 anos de idade, quando eu morava com a minha mãe. Quando eu mudei pra esse apartamento, que eu fui morar sozinha, foi no começo de fevereiro, e eu fiquei 17 dias sem nenhum bichinho de estimação. E foi quando eu me senti mais sozinha, eu tive uma fase que eu me sentia muito sozinha nesse apartamento, e eu comecei a perceber que não era a falta da minha mãe, que eu tava sentindo, nem de ter barulho na casa, era a falta de ter um bichinho de estimação. Era a falta de chegar em casa e a Laila me receber, ela mandando o rabinho, sabe? De eu ir dormir e a Laila deitar comigo na cama. De eu assistir um filme e a Laila deitar comigo no sofá. Isso é que não dava pra eu ter cachorro morando sozinha e fazendo residência médica, e o cachorro ia ficar sozinho o tempo todo. Até que no meu aniversário, que inclusive foi o dia que eu fiz essa tatuagem, meu aniversário de 2015, ano passado, teve um dia que eu voltei pra casa depois do meu aniversário, assim, à noite mesmo, no dia do meu aniversário. E o Rodrigo ia dar plantão no dia seguinte, tava dormindo na casa dele, e eu tava sozinha em casa, tipo, 3 da manhã, não conseguia dormir, e comecei a chorar, tipo, cadê minha Laila, sabe? E naquele fim de semana eu fui e adotei o Arthur. Então, eu nunca vou conseguir não ter beijinho de estimação, então é uma coisa que eu queria levar comigo sempre. Resolvi pôr na pele em formato de gatinho, que eu acho que é uma tatuagem mais delicada de se fazer do que uma tatuagem de cachorro. E eu fiquei muito feliz, inclusive, essa tatuagem parece muito com a toalha. E como os meus gatinhos têm nome do guia do Mostreiro das Galáxias, talvez eu complemente essa tatuagem em algum momento com alguma coisa do guia. Mas eu quero, novamente, reler os livros do guia de novo, pra saber com certeza o que vai ser. Talvez essa tatuagem não esteja completa ainda, talvez eu faça uma outra totalmente diferente relacionada ao guia do Mostreiro e deixe essa quietinha. Essa tatuagem o Rodrigo foi comigo também, eu pedi pra ele filmar, e eu filmei também, e essa foi a que menos doeu. Ela foi feita em, tipo, 10 minutos, foi muito rapidinho, assim. E essa eu acho que eu fui um pouco mais chatinha com o Marcos, tipo, eu pedi pra ele pôr de um lado da minha perna, do outro lado da minha perna, eu tava me dúvida se eu fazia do lado de fora, do lado de dentro. Eu pedi pra ele colocar a gatinha olhando pra frente, a gatinha olhando pra trás, eu pedi pra ele mudar o formato da cabeça do gatinho algumas vezes. Como é uma tatuagem um pouco mais só linhas, as linhas tinham que estar do jeito perfeito que eu queria, eu fui bem chatinha com isso, e no fim ficou perfeito do jeito que eu queria. E isso você tem que ser também quando você for fazer tatuagem, você tem que saber aceitar a sugestão do seu tatuador, como eu aceitei a do Marcos de não fazer tão embaixo, assim, no calcanhar. Mas ele também tem que ser um cara que aceita as sugestões que você dá e trabalha com o que você fala, e desse jeito a tatuagem ficou perfeita do jeito que eu queria. E eu fiquei muito, muito feliz com o resultado, como com todas as outras. Então, é isso, eu não consigo pensar em mais nada pra falar em elas, as minhas tatuagens. Eu provavelmente vou fazer outras, é uma coisa que realmente vicia, fazer tatuagem é uma coisa que vicia e que eu acho que fica lindo. Eu adoro, eu quero muito que o Rodrigo faça alguma, ele sempre fala que vai fazer isso, porque ele ainda não achou a coisa que ele quer fazer, assim. Mas ele fala que provavelmente vai. E eu provavelmente vou fazer outras. E eu espero que a minha mãe não veja esse vídeo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever pro canal pra mais vídeos. E se você também tem tatuagens, me manda foto das suas tatuagens no meu Snapchat. Eu vou deixar ali embaixo o meu nome do usuário do Snapchat, que eu já não lembro mais qual é. E se você quer falar um pouquinho sobre a tatuagem que você tem, me manda foto e me manda um videozinho de você falando sobre ela, que eu acho muito legal ver tatuagem de outras pessoas também. Então é isso, gente, tchauzinho e até a próxima.